Música De volta com Novas Fronteiras pra você nesse último bloco, direto de São Raimundo Donato. Aqui em São Raimundo Donato, a gente tá mostrando a festa que deu certo da iniciativa da Prefeitura com a iniciativa privada. O Poder Público chamou a iniciativa privada e fez uma estrutura fantástica no centro das cidades. E esta é a festa do Carnaval 2020. Gente na rua, a famosa pipoca, gente de abadá, uma área mais reservada, restrita, ligada à iniciativa privada. E o destaque da iniciativa privada é o Bloco Xaveco, que tem trazido pra cá mais de 20 atrações nos 4 dias do Carnaval. Hoje, último dia, são 5 atrações. E a gente tá aqui pra mostrar tudo isso pra vocês agora no Novas Fronteiras. Música 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 O Carnaval tá dando pra trazer a criança pra brincar? Tudo ok, tudo tranquilo. Tá dando certo pra trazer a criança pra brincar? Tá sim, tá sim. Graças a Deus, tá todo mundo na paz, sem violência. Todo mundo curtindo o Carnaval como deve ser. Muito bacana, né? Tranquilo. Parabéns. Tá legal o Carnaval? Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito, tá excelente. Música Dá pra brincar? Muito. Você vai amanhecer o dia? Vou! E aí, Carnaval tá legal? Tá ótimo. Por quê? O que que tá bacana aqui? Carnaval tá bacana por quê? Organização, segurança, animação. Tá ótimo. Tá top, escopo. Tá top. Melhor, melhor, melhor. Tá top, top. Se minha mulher é valente ou me pegou na fugidinha, foi um quebra-pau. Bolou a confusão que eu fui parar no tribunal. Mas o garçom é testemunha que eu sou inocente. Mas o que eu posso fazer? Se minha mulher é valente ou me pegou na fugidinha, foi um quebra-pau. Bolou a confusão que eu fui parar no tribunal. Pergunte à mulherada o que vinha depois. Sei que vão testemunhar todas ao meu favor. É claro. Juliana, Gabriela, Marcela e Maite. Tem todos os argumentos pra me defender. Eu já tô de boa, eu já fui liberado. Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado. Esquecendo a queixa, vamos comemorar. Depois da audiência eu vou voltar pro bar. Esquecendo a queixa, vamos comemorar. Olha, depois da audiência eu vou voltar pro bar. Coloca o espeto no fogo. A TV no jogo. Olha, o Darlan Ribeiro é do Bloco Xaveco. Ele, junto com a Prefeitura, tem organizado e dado o resultado do Carnaval de São Raimundo. Espetacular, lotado, muita gente de fora. A ideia do Bloco Xaveco de parcerizar com a Prefeitura e abrir as portas do Carnaval do povo de São Raimundo e dos visitantes deu resultado? É sucesso? Com certeza, Daniel. São Raimundo do Nato estava há oito anos sem ter Carnaval. E através dessa parceria pública com a Prefeita Carmelita Castro e o deputado Elisaías, a gente tá conseguindo reviver o Carnaval da cidade. São oito anos que a cidade não recebeu um número desse de turistas. Tem gente de todo o Nordeste aqui. Gente da Bahia, Pernambuco. E tá movimentando toda a economia da cidade. É um evento de suma importância pro calendário. Em 2001, em 2012, em 2002, São Raimundo Nato fumou o Carnaval do Piauí. E eu creio que 2021 vai ser isso. Trouxemos os melhores artistas do Carnaval. Luqueta, Bailão do Opção, Nossa Areia com o Estouro. E tá aqui o resultado. Clouton Dantes agora no palco. E é isso aí. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Esse ano, Cássio, vocês conseguiram, nesses cinco dias, trazerem quantas balas pra cá? Então, Daniel, são mais de dez atrações. Inclusive atrações de Salvador. A gente tá tentando resgatar o Carnaval de São Raimundo Nato. Porque há mais de oito anos não tinha Carnaval. E o Bloco Xavec foi um bloco que já existiu. E que tá voltando com força total pro Carnaval. E é só o lançamento. Em 2021, a gente vai vir com força total. Pra poder fazer um grande Carnaval. E que sem dúvida o segundo morro do Piauí. É importante essa parceria poder público e iniciativa privada. Porque não fica a festa nas costas da prefeitura. A iniciativa privada, os profissionais liberais se unem, também colaboram. E fazem uma festa até com um padrão de organização bem exigente. Sem dúvida, sem dúvida. Se o Carnaval ser uma união do poder público, com a iniciativa privada, fica inviável. O Carnaval tem que ser uma união pra poder proporcionar isso que vocês estão vendo hoje. Estreio, pipoca, bloco e uma união de diversidades. Denunciaram meu som, fizeram até um B.O. Porque o meu paredão da praça é o melhor. Sei que não foi a galera, também não foi o garçom. É coisa da concorrência com inveja do meu som. Denunciaram meu som, fizeram até um B.O. Porque o meu paredão da praça é o melhor. Sei que não foi a galera, também não foi o garçom. É coisa da concorrência com inveja do meu som. O delegado chegou, foi aquela bacharia, levou meu carro e meu som. Tudo pra delegacia, a mulher adendoidou. Foi aquela confusão, gritando alto, doutor. Libera o paredão. Vai! Libera, libera, libera. O delegado libera. Libera, libera, libera. Descute a voz da galera. Libera, libera, libera. Delega libera. Se não libera o som, ninguém vai sair daqui. Libera, libera, libera. O delegado libera. Libera, libera, libera. Descute a voz da galera. Libera, libera, libera. Delega libera. Se não libera o som, ninguém vai sair daqui. Vai! Vai no juizinho! Porque a minha terra é quase Bahia aqui. E a banda hoje está maravilhosa também. Último dia tem que aproveitar a camissante. Isso! Tem que aproveitar mais ainda. Está voltando agora, resgatar o carnaval. Parabéns, parabéns. O bloco e a prefeita também. E aí, cara? O que está mais bacana nesse carnaval, nesse resgate, nessa animação? Pai, está muito sem briga. A banda é boa. Está muito bom. Circuito, né? O circuito é bom. O trio, a banda é boa. Está tudo excelente. Beleza. Vai lá, vai curtir. Valeu! Porque o carnaval do Piauí é o melhor carnaval que tem. Por quê? São Raimundo é diferenciado, galera animada. Qual a diferença que tem aqui? A galera, a galera animada. É bom demais, gente. Sério. Venham para o carnaval do Piauí, senão vão se arrepender. A gente vem na Bahia para curtir o carnaval do Piauí. Está pertinho da Bahia, né? Muito pertinho. A divisa vem aí. Então, assim, vale muito a pena. É maravilhoso. O carnaval está top demais. Por quê? O Bloco Xavec aqui aproveitou o espaço que o vácuo do Piauí estava faltando. Nessa região aqui estava, né? Estava sem nada nos últimos anos e está perfeito. Arrebentaram. Arrebentaram. Então, agora é só melhorar cada ano. Aí, no ano que vem, vai ser melhor ainda. Que esse ano já foi show. Deputado Alisaías, melhor do que ninguém, representa a região de São Raimundo Nonato, esses municípios e, especialmente, a região de São Raimundo Nonato, a cidade de São Raimundo, lá na Assembleia Legislativa. Participe, participante, atuante desse carnaval, fulião incontestável, todas as noites aqui, deputado. Festa que foi resgatada depois de oito anos sem ter uma festa digna para o povo de São Raimundo. Sem dúvida, São Raimundo Nonato sempre foi tradicional o carnaval na região do sul do estado do Piauí. Sempre teve um carnaval muito forte. E foi um trabalho plantado pela prefeita Carmelita, nesses últimos três anos, de ano a ano, vem melhorando aqui o carnaval de São Raimundo Nonato. E agora, em 2020, consagrando com uma grande festa envolvendo toda essa região. Buscando as parcerias com os grandes blocos, com boas bandas. E o resultado tem sido essa grande festa aqui na nossa cidade de São Raimundo Nonato. E em toda a região da Serra da Capivara. O que a prefeita Carmelita conseguiu, na verdade, foi parcerizar a gestão do carnaval. Muito tempo atrás, a prefeitura bancava todo o carnaval. E aí comprometia a receita em outros setores. O Ministério Público bateu em cima. A prefeitura não tem condição de fazer e tal. Aqui, a prefeitura está colaborando com outros entes, que é a iniciativa privada, são os donos de blocos, é a organização, a sociedade organizada, para, junto com a prefeitura, fazer o carnaval acontecer. Sem dúvida. A prefeitura colaborou. Nós estamos com mais de 20 blocos aqui. E a prefeitura, efetivamente, ajudou com esses blocos. Colocou uma estrutura aqui, no momento festivo das crianças, dos idosos, num horário anterior à apresentação dos blocos, pudesse ter uma oportunidade para toda a população. E criou todo esse corredor. A partir das 11 horas, envolve os blocos maiores. Um bloco de Xavec, que trouxe uma grande participação. Mas eu quero parabenizar ela por essa iniciativa. É importante, não só o município, mas a iniciativa privada também, participar efetivamente do carnaval, porque ele não pode parar. E um ponto importante, o município está todo equilibrado, com todas as suas finanças indígenas. Não tem nada de funcionário atrasado. Pelo contrário, a prefeita antecipou o pagamento para que pudesse estimular aqui a economia local. Então, parabenizar toda a gestão. Mas, acima de tudo, o povo da nossa região. Porque quem faz o carnaval é o povo. Se tem milhões de mulheres no mundo, não vou chorar por você. Se tem milhões de mulheres no mundo, eu vou zoar e beber. E aí, o que você está achando do carnaval? Muito bom. Porque reviveu o carnaval de São Raimundo. Fazia muito tempo que não tinha. E aí, faz tempo que não tinha desse jeito. Com o trio elétrico e tudo. Pois é. Você mora aqui? Moro. Não, moro em Teresina. Moro em Teresina. Mas sou daqui. Filha daqui me veio para Gotim. É, pois é. Valeu a pena? Valeu. Está valendo a pena. Por quê? O cara reviveu a cidade. Está muito tempo que não tinha um carnaval daqui de São Raimundo. Eu sou filho daqui. Já morei fora. Já conheci diversos carnavais. Só que o daqui a gente tem um carinho especial por ser da terra, né? E está de parabéns. Todo mundo aqui animado. E é isso mesmo. Só curtir. Só curtir. Só curtir. O treino frio foi, ó. É, resgatou o carnaval de São Raimundo. E há muitos anos não estava, né? Que não tinha mais o carnaval, né? Eu moro aqui há muito tempo. O Tarlan, que é quem organiza o carnaval, meu filho. E ele sempre desenvolve esse trabalho de festa. Câncer do Branco. E ele foi convidado pela prefeitura. Em menos de, sei lá, 40 dias. Ter condições de organizar esse carnaval. Vamos tentar. Graças a Deus, já deu certo aí. Com certeza. A organização fez toda a diferença, né? O carnaval bem animado. São Raimundo estava precisando novamente. E com certeza, a partir de agora, todo ano, todo ano, o carnaval aqui em São Raimundo. Saí da faculdade, direto pro bar. Já comem negócio nas minas, que é pra ligar. Pro papai avisando que hoje dorme. Fora quem vai revisar, matéria vai perder a hora. Já tá formado, tamo junto é nóis. De bar em bar. O dia tá amanhecendo e ninguém quer parar. Sexta, sábado e domingo não tá dando não. Já tamo na terça-feira, acaba não mudou. E aí? E cheguei. Tô preocupado. E bem na segunda-feira eu tô no batom esticado. E cheguei. A ação vai derrubando e desce mais um hidro. Esse aqui tá sem rato. Prefeita Carmelita Castro de São Raimundo Nonato. Impecável todas as noites do carnaval. Sendo a anfitriã das famílias de São Raimundo e dos visitantes que estão aqui. Feliz com a beleza e grandeza desse carnaval, prefeita. Muito feliz, Dani. Era isso que a população esperava. Era isso que o povo São Raimundense queria. Era esse resgate desse carnaval. Aqui nesse local, aqui nesse ambiente. Que pessoas mais velhas do que eu, que viveu aqui o carnaval, quem tem a minha idade, quem tem a idade mais do que eu. Então, vivenciou várias festas aqui nesse espaço, chamado Abrigo, nosso espaço cultural. Então, nada melhor do que fazer esse resgate aqui desse carnaval. E foi tão famoso o carnaval aqui de São Raimundo Nonato. E esse ano, graças a Deus, estamos na quarta noite, aliás, na quinta noite, desde sexta-feira. Ficamos aqui, todo mundo brincando, com toda a harmonia, com toda a alegoria. Tivemos aqui os encontros dos bloquinhos. Foram mais de 20 blocos que nós resgatamos aqui. Fizemos os encontros dos blocos na sexta-feira. E é isso aqui que você está vendo. Essa alegria total, essa satisfação da população. É assim, o reconhecimento da população com a administração. Então, é tudo isso. É o resultado do dia que ser esse, com essa praça lotada, essa rua lotada aqui, de fulhões pulando e brincando muito. O que é interessante é que a prefeitura comandou a organização do carnaval. Diferente de tempos atrás, que a prefeitura bancava o carnaval por inteiro, a gestão dividiu tarefas. Chamou a iniciativa privada para abraçar a causa. Chamou a sociedade organizada. Então, tem blocos, tem empresários, estão todos juntos com a prefeitura na organização dessa festa. Sim, sim, Dani. Foi isso que eu fiz desde 2017. E nós fizemos esse resgate. Então, o que é que acontece? A partir das 17 horas, nós temos aqui um público que é criança, idosos, dançando e pulando aqui. Aquelas músicas, as marchinhas de carnaval, que todo mundo gosta. Aí, depois daí, vai das 19, vai até às 10 horas da noite, quando entra o trio, que entra a iniciativa privada. Nós juntamos iniciativa privada com a população, que deu isso, essa grande festa, essa grande movimentação, que movimentou o comércio por inteiro aqui. Todos de São Raimundo, como das cidades vizinhas. Nós temos nove municípios aqui que estão brincando o carnaval aqui em São Raimundo do Nonato, que fez despesa aqui no comércio de São Raimundo do Nonato. Então, tudo isso aqueceu. Então, está todo mundo feliz, tanto o comércio, como o poder público, como a população, e todo mundo brincando nessa harmonia total. Parabéns, senhora. Obrigada. Eu que agradeço esse pulião. Eu que agradeço esse povo que atendeu e entendeu o chamado e a proposta da prefeitura para que chegasse nessa festa tão bonita. Bora continuar a festa! Se tem milhões de mulheres no mundo Não vou chorar por você Se tem milhões de mulheres no mundo Eu vou suar e beber E a soma é singelada, ouve o sigilo e liga o som Que ela tá sozinha, vai saber que é bom Ficará com a saudade, a solidão ao seu redor Eu aqui de boa no forró Eu aqui de boa no forró Chora aí que eu bebo aqui Chora aí que eu bebo aqui Vai dançar os dedinhos Te ligar pra mim Chora aí que eu bebo aqui Chora aí que eu bebo aqui Vai dançar as cerdinhas De correr atrás de mim Se tem milhões de mulheres no mundo Não vou chorar por você Se tem milhões de mulheres no mundo Eu vou suar e beber E a soma é singelada, o sigilo e liga o som Que ela tá sozinha, vai saber que é bom Ficará com a saudade, a solidão ao seu redor Eu aqui de boa no forró Chora aí que eu bebo aqui Chora aí que eu bebo aqui Chora aí que eu bebo aqui Chora aí que eu bebo aqui